E parte o nosso coração quando a gente conversa com um pai que tem que vir até a delegacia de polícia civil da cidade de Pedreiras pedir justiça para que o filho não seja assassinado uma vez que o filho dele foi vítima de tentativa de homicídio como foi que aconteceu isso com o seu filho? Aconteceu o que a gente estava acontecendo com ele lá desde casa aí eu pensei que ele tinha saído e sentado na calçada quando eu pensei que ele já vem lá do outro lado da rua já furado o cara me furou aí agora Isso aconteceu que dia? Ontem à noite, umas 7 e meia para 8 horas umas 7 e meia esse mês 7 e meia da noite o senhor já avistou o seu filho furado? Furado, saindo sangue, aí eu fui pedir meu filho para levar ele para o hospital e aí o caba correu, ninguém sabe que rumo ele entrou não Quem foi que furou o seu filho? O pai, eu não conheço o nome dele não, que está com pouco dia que ele está lá em frente lá em casa morando lá O seu filho, quando ele veio furado, ele veio de qual local? Ele veio em frente lá de casa, não dava 10 metros não Ele teve alguma rixa, alguma briga com essa pessoa no momento? Não, ele gostava de estar brincando um com o outro lá uns 15 dias que ele tinha conhecido ele lá e aí quando ele foi pedir para ele se acalmar eu acho que ele estava embriagado mas ele não estava embriagado não, porque se ele tivesse bebido ele não tinha corrido e aí quando a pessoa que nele puxou a faca e furou ele Então pelo que eu entendi, o seu filho foi pedir para que essa pessoa que furou ele se acalmasse ele não quis se acalmar e acabou furando o seu filho Será que tinha necessidade disso? Não tinha necessidade não, porque meu filho não caça com essa com ninguém Quando o senhor viu o seu filho sangrando, daquela forma, vindo até o senhor qual foi a sua primeira reação? Eu só disse para ele, rapaz, tu furou meu filho, para que tu faz uma coisa dessa? Ainda conseguiu falar com o acusado? Falei com ele ainda, ele disse, rapaz, eu nem vi, que negócio não viu, rapaz tu furou ele, porque ele criou uma facada dessa em cima do peito Depois que comete o crime, se faz de beijo, ele disse que não aconteceu nada? Faz de beijo, daí fugiu E agora, será onde é que ele está? Ninguém sabe onde ele está não, eu peço que haja justiça, né? Para que ele não venha atrás do seu filho? Não venha mais atrás do meu filho não, porque nem venha morar lá em frente da casa que está meio ruim, fica ruim da gente estar se olhando, né? Seu filho é casado? É, não, é solteiro Tem quantos filhos ele? Ele tem dois filhos, mas ele estava morando em Cariri e veio para cá Ele já tinha acontecido alguma vez, briga com ele dessa forma? Nunca vi falar não Pois é, nunca vi falar não Uma última pergunta para o senhor, como pai O senhor teme pela vida do seu filho a qualquer momento de esse sujeito reaparecer e querer de fato concluir o serviço? Não, mas é porque eu não sou de briga não, sabe? Porque eu sou até evangélico, eu não gosto de negócio não Por isso que eu nem me importei com ele Ele disse que vinha fazer o B.O. e veio, né? E agora esperar que a justiça resolva? A justiça resolva, que eu mesmo não vou resolver não